A fala dos nossos bichos. Eu gosto demais das falas dos bichos do Brasil. Olha, você vê, em teca pivara é bonito pra falar. Bichinho danado pra chorar, manhoso mesmo, é macaco. Agora, dos passarinhos, eu gosto mais. No campo, você ouve uma perdiz. Ou então, você escuta as codorna. No prédio, te mando chuva, passeando, então é a saracura. No mato verde, eu gosto muito de ouvir o macuco. O diaó também é bonito. Agora, o que eu gosto demais, menos, é ouvir bando de uru. O que eu acho também, mais gostoso ainda, que também vai arrepiar o corpo, é tovaca. Do zinambu, gosto também da chororó. E a mulherzinha dele responde lá na capoeira. No mato verde, é lindo quando canto nambu guassu. E a nambuzinha lá da grota responde. Cantoria aborrecida de grilo. Não teme. Não teme. Insta. Também... ... Obrigado.